Queridos amigos e irmãos, o caminho da Igreja nesses dias antes da eleição do novo pontífice através da Seva Cante e o conclave é muito empenhativo, vista a novidade da situação. Não temos que carregar felizmente a dor pela morte de um Papa amado, mas outra prova não nos poupa, o multiplicar-se das pressões e das considerações estranhas ao espírito com o qual a Igreja gostaria de viver este tempo de expectativa e de preparação. De fato, não falta quem tenta aproveitar deste momento de surpresa e de desorientação dos espíritos fracos para semear confusão e lançar descrédito sobre a Igreja e o seu governo, recorrendo a instrumentos antigos como a maledicência, a desinformação e às vezes a própria calúnia, ou exercitando pressões inaceitáveis para condicionar o exercício do dever de voto por parte de um ou outro membro do Colégio dos Cardeais, considerado nonquisto por uma ou outra razão. Lembramos que a liberdade do Colégio Cardinalício, ao qual compete prover a norma de direito a eleição do Romano Pontífice, sempre foi corajosamente defendida pela Sé Apostólica, como garantia de uma escolha que seja baseada em avaliações visando unicamente o bem da Igreja. No decorrer dos séculos, os cardeais tiveram que enfrentar múltiplas formas de pressão exercitadas sobre os eleitores singularmente e sobre o próprio colégio, que tinham como finalidade condicionar as decisões, submetendo-as a lógicas de tipo político ou mundano. Se no passado foram as chamadas potências, ou seja, os Estados, que tentavam fazer valer o próprio condicionamento na eleição do Papa, hoje se tenta colocar em jogo o peso da opinião pública, muitas vezes com base em avaliações que não colhem o aspecto tipicamente espiritual do momento que a Igreja está vivendo. É deplorável que, com o aproximar-se do tempo em que será eleito o Santo Padre, o novo Papa, se haja esta tentativa de impedir, de orientar a opinião pública neste sentido, difundindo notícias muitas vezes não averiguadas ou até mesmo falsas, inclusive com grave consequência a pessoas e a instituições. Na maior parte dos casos, quem se põe como juiz, traçando duros juízos morais, não tem em verdade nenhuma autoridade para fazê-lo. Quem tem em mente, antes de tudo, dinheiro, sexo e poder, e está acostumado a ler com essas medidas as várias realidades, não é capaz de ver outra coisa nem mesmo na Igreja, porque o seu olhar não sabe alçar o alto ou descer em profundidade para colher as dimensões e as motivações espirituais da existência. E o resultado é uma descrição profundamente injusta da Igreja e de seus inúmeros homens. Vamos aqui responder a alguns comentários erróneos a respeito do Papa, da Igreja, de modo a requerer para o bem da verdade oportunas reflexões. A revista Veja, uns dias atrás, trouxe um artigo de modo geral simpático a Bento XVI, mas ácido em relação à curia romana e à Igreja, dizendo o seguinte, se um Papa é permitido renunciar ao que seria um casamento com a Igreja, abençoado pela vontade divina, por que marido e mulher não poderiam divorciar-se? Em resposta, notamos muito sinteticamente que o Papa não renunciou ao casamento com a Igreja, pois ser Papa não é um tipo de complemento do sacramento da ordem que ele possui em grau pleno na condição de Bispo e continuará a possuir até o fim de seus dias, apesar de não mais exercer a função de Bispo de Roma. de ser chamado agora Papa emérito, Bispo emérito. Assim como a Igreja não pode apagar a marca indeléveo, o caráter do sacramento da ordem conferido a um dos seus filhos, também não pode abolir a indissolubilidade do sacramento do matrimônio. Ela é administradora, zelosa e não dona da palavra de Deus. É certo que se a Igreja abrisse as portas ao segundo ou terceiro casamento, às uniões homossexuais, ao aborto, ao uso dos preservativos, atrairia o aplauso de alguns, mas trairia a sua verdadeira missão. Fiel a Deus e não aos desenfreados caprichos humanos, ela preferiu perder, lá no século XVI, o Reino Unido do que declarar nulo o casamento válido do rei Henrique VIII com Catarina de Aragão. Por essas e por outras razões, a Igreja é incompreendida pelos falsos libertários, às vezes anticlericais e até católicos incoerentes de nossos dias, como sempre foi ao longo da história. Todavia, ela nunca deixou de ser, apesar das falhas de não poucos de seus filhos, um porto seguro aos homens e às mulheres de todos os tempos. Portanto, nenhuma pessoa de bom senso pode afirmar que a Igreja está longe do povo, mas reconhece, sem demora, que são os homens que estão afastados de Deus. E por isso, se opõe à mensagem do Evangelho ou troca-na por mesquinarias. Não negamos com isso que, na Cúria Romana, criada para auxiliar o Papa, que lá se tenha, como em outros lugares, diga aqui, nosso país, o Brasil, o caso do Mensalão, que se tenha alguns homens falhos, pecadores, até indignos. Contudo, não façamos dessas falhas trampolins para acusar a Igreja. Ela é santa, mas traz em si os filhos pecadores, para os quais, como mãe carinhosa, oferece o remédio de suas faltas no sacramento da confissão. Essas calúnias contra o Papa e a Igreja não mudarão na atitude dos fiéis. Nós queremos, de acordo com o que indica a tradição e a lei da Igreja, que este seja um tempo de reflexão sincera sobre as expectativas espirituais do mundo e sobre a fidelidade da Igreja ao Evangelho. Um tempo de oração para a assistência do Espírito, de proximidade ao Colégio dos Cardeais, que se prepara para o difícil serviço de discernimento e de escolha que lhe cabe e para o qual, principalmente, existe. Nisso nos acompanha, antes de tudo, o exemplo e a retidão espiritual do Papa Emérito Bento XVI, que quis dedicar à oração do início da quaresma é o último trecho do seu pontificado, um caminho penitencial de conversão rumo à alegria da Páscoa. Assim, o estamos vivendo e o viveremos. Conversão e esperança. Como católicos que somos, nos concentramos sobre aquilo que é essencial. Continuemos a rezar pelo Papa Emérito Bento XVI e invoquemos mais intensamente o Espírito Santo para que ilumine o Colégio dos Cardeais, de tal modo que o futuro pontífice possa assumir a direção no governo da barca de Pedro que está nas mãos de Deus e possa conduzi-la, guiado pelo Espírito, para realizar a vontade de Deus. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.